Alô? Oi, filha, sou eu, seu pai. O senhor não entendeu ainda? Escuta, eu tive que viajar por um tempo, mas eu quero dizer que eu comprei um presente. Eu não tive tempo de dar o presente, mas... Peraí, peraí, para com tudo, para com essa historinha. Eu não quero nenhum presente seu, nem presentes, nem ligações, nem nada de nada. Entende logo. É, tem razão de estar aborrecida comigo por tudo que eu fiz, mas isso tem que ficar no passado, sabe? Eu estou determinado a ganhar o seu amor, seu respeito, seu perdão. E eu prometo que eu não vou voltar a te decepcionar. O senhor está louco, só pode estar ficando louco. Seremos uma família, Luísa Fernanda, e eu quero que me dê a oportunidade de conhecer o meu neto. Mas não é possível, louco ainda é pouco. Tudo bem, trataremos dos detalhes quando eu voltar. Para, me deixe em paz. Posso saber o que significa isso, doutor Inácio? Isto, excelência, é a prova irrefutável dos crimes que o Monteiro cometeu no Banco Metropolitano. O senhor pode examiná-los. E espero, excelência, que, neste momento, possa expedir um mandado de prisão para que esse criminoso não escape da justiça. O senhor não vai alugar algum, doutor. Está preso por fraude, roubo e outros crimes relacionados. Pode abrir. O Luís Monteiro está preso. Enfim. É, enfim. Ai, meu amor, meu amor, meu amor, vem cá. Estou tão orgulhosa de você, meu filho. Obrigado, mamãe. Você é linda. Obrigada. E você, meu amor, não ficou contente? A pobre da minha filha sofreu isso e muito mais. Tudo por minha culpa. Porque eu a odiava tanto quanto agora sinto a falta dela. Eu sei o que é ficar lá dentro. E realmente não desejo isso nem a ele, nem a ninguém. A ele sim, Fernanda. A ele sim, sim, a ele sim. Perdão, filha. Eu te suplico. Para me dar o seu perdão. Olha, eu sei que ele merece isso e mais. Eu tenho consciência de todo o mal que o Luís Monteiro fez para todos nós. Mas eu não sei. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu sinto uma coisa... Eu não sei. Muito estranha. É amor? É amor? Sabe, este lugar é perfeito para você. Para um rato como você. Como os que habitam este lugar. Eu não deveria estar neste lugar. Você me traiu. Foi um mau amigo. É. Eu fui. Mas você... Você... Você me tirou... A Andréia. Fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que era certo. E você não aprovou. Porque você sempre se faz de vítima, seu covarde. Isso não é verdade. No caso da Andréia, eu não a obriguei a ficar comigo. Não seja mentiroso. Pare de mentir. Você a conquistou estando casado. Está certo que no começo... Eu não disse a verdade. Mas também é verdade... Que quando ela soube... Ela continuou ao meu lado. E o que a Marisa... Queria na academia da Isabela? Bom... O que querem todas as mulheres de idade avançada? Comecem com exercícios... Com massagens... Para depois terminar com um retoque por aqui... E outro por ali. Ela poderia se afastar, Leopoldo. Mas ela não fez isso. Oh, meu Deus, Leopoldo. Você deveria conhecer melhor as mulheres. A Andréia é uma sonsa. Cala a boca! Cala a boca, maldito. Não sabe o que está dizendo. E tome muito cuidado. Não sabe onde é que você está. Porque nem seu dinheiro, nem seu poder, nem suas mentiras vão adiantar aqui. Porque os acidentes, amigo... Acontecem a qualquer momento. Com a Andréia foi bom enquanto durou. Se ela sentiu alguma coisa por mim, eu também senti por ela. Isso não foi amor. Eu sei que não foi. Amor é o que nós dois vivemos juntos. Leal, puro. E você não consegue suportar. É, mas eu não mandei tirar a sua vida. E você mandou. Quem de nós dois é o mais criminoso? Qual de nós dois é o pior aqui? É, tem razão. É provável que nós dois sejamos iguais. Por isso eu te aviso. Quando você for dormir, abra bem o olho. Porque eu vou ficar te vigiando. Vou tornar sua vida um inferno. E não vou te deixar em paz. Não estamos fazendo mal a ninguém e nem traindo ninguém com o nosso amor. Você tem razão. Por negarmos este amor aqui, passamos tanto tempo tristes. Agora é hora de recuperar o tempo perdido. Não, 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 meu amor. Nada disso. Olha, o tempo passado, o tempo vivido, a gente não recupera. Isso já passou. Agora o que nos resta é viver o presente. E claro, é tudo que estamos bolando em nossa cabeça, né? Você é maravilhoso. E sincero. Meu amor, vamos viver a vida. Vamos viver cada momento. Olha que a vida não é eterna. E depois, com mais calma, vamos pra casa. Apoiamos a nossa filha, como sempre fizemos. Sabe, eu estou apaixonada por você, não tenho ideia. Ah, é? Eu garanto que não é nem a décima parte do que eu sinto por você. O Pedrinho já está dormindo. Ai, eu estou tão cansada. Eu estou vendo, Fernanda. Mas então, vai dormir. Não, vai dormir. E você? Não, eu... Você também. Vai, vai dormir, anda. Não, vamos continuar brincando de forca. Não, o que ficar brincando de forca? Ai, as crianças de hoje têm tanta energia. Não, rapaz, Fernanda. Eu já sou um rapaz. Tá bom, um rapaz. Anda, rapaz. Nós vamos dormir. Amanhã a gente brinca mais. Não, por favor. Vamos lá para a caminha. Não, Viana. Vamos para a caminha. Vamos levar isso. Vamos para a caminha. Ai, puxa a vida. Órion era um caçador que estava apaixonado por uma das ninfas desse grupo de estrelas. Olha, anda, olha. Está vendo? Pedro, não dá para ver nada com essa chuva. O tempo está muito fechado, não se vê nada. Bom, tem razão, está um pouco difícil. Eu só estou vendo chuva. É? Bom, o certo é que ele era apaixonado por uma das ninfas desse grupo de estrelas. Mas como seu amor não era correspondido, em meio à sua loucura, o seu rancor gigantesco começou a eliminar todos os animais do planeta porque era caçador. É, e terrível pelo que está dizendo. Não, eu acho que enlouqueceu de amor. Bom, o certo de tudo isso é que os outros deuses, como estavam preocupados com a situação, decidiram acabar com o Órion. Hum, acabaram com ele? É, para isso eles mandaram um escorpião para persegui-lo. Mas o que houve? Ele pegou ele ou não? Hum, não se sabe. Não, não se sabe. Eu acho que, segundo dizem, eles ainda continuam se perseguindo um ao outro. Não é sério, continuam se perseguindo. Porque quando o Órion aparece no céu, o escorpião se esconde. Quando o escorpião aparece, o Órion se esconde. Bom, o certo é que nunca vai ver no céu o escorpião e o Órion juntos. Olha, como você sabe tanto de mitologia grega. Eu sei... O que? Mitologia? É assim, não dá para ver nada. Não, mas a chuva está gostosa. Ai, onde você se meteu, Camila? Por que está tão difícil encontrar você? Fernanda? O que foi? Estou sentindo falta do meu pai. Vem, vem cá. Fecha a porta. Vem para cá. Vem, meu amor. Deita aqui comigo. Não se cobre. Não se preocupe. O dia em que vamos ficar todos juntos está cada vez mais perto. O dia em que vamos ficar todos juntos está cada vez mais perto. Outro dia que passa. E outra noite que o Hernani dorme em outro quarto. Outro dia que passa é que a Camila não aparece. Onde? Onde? Onde você se meteu, Camila? Onde você? É você? Legenda Adriana Zanotto